A equipe do Atlético, vem o levantamento, a bola na área de Nilson e o Galberto! Gol! Toca na entrada da área, Márlon Freitas fez o Quarta Luz, a bola chega no Arnaldo. Para Alias, pode arriscar, pé direito! Gol! Golaço! Quem chega na sobra, briga ali o Janderson. Márlon Freitas, cochilou, briga pela sobra, chega no Arnaldo, busca a tabela, Márlon Freitas, protege. A enfiada de bola, que bola para o Arnaldo, com chances, tocou no meio, olha o Janderson! Gol! 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 Amém.